Quem não pode polimolir, não sai do pormigueiro! Então, nesse ritmo, nós vamos circular. A direita. Então, vamos lá. Atenção. A gente vai começar num ritmo e ele vai se acelerar. Tá bom? Então, vamos lá. Atenção. Um, dois, três e... Desconectou ali, né? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Não, não dá nada! Vem! Aí, quem tá doendo? Tem um fome ali que tem um fome. Tem um fome! 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 Tá com uma fome! Tá com uma fome! Vem! Vem! Então, eu tô com uma fome daqui. Tem um fome aqui no bolo dela. Tô bem apoiado? Tô sempre bem apoiado no bolo. Atenção! Um, dois, três e... Opa! 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 Tá certo lá, mano? Isso, a mano bonitinho. Um, dois, três e... Pisa ligeiro! Pisa ligeiro! Quem não pode com a formiga não assanha formigueiro! Pisa ligeiro! Pisa ligeiro! Quem não pode com a formiga não assanha formigueiro! E quem não pode com a formiga não assanha formigueiro! E quem não pode com a formiga não assanha formigueiro! Pisa ligeiro! Pisa ligeiro! Quem não pode com a formiga não assanha formigueiro! Pisa ligeiro! Pisa ligeiro! Quem não pode ficar comigo, é da música aí com ninguém Nós vamos dar comigo tá, tá!